Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. E hoje tem um tema muito especial, curiosidades sobre o Japão. E vou estar falando pra vocês o dia do POC, que é 11 de novembro. Esses biscoitinhos aqui cobertos com chocolate, que virou febre não somente no Japão, mas no mundo inteiro. E ganhou um lugar especial no coração também dos coreanos e de outros países da Ásia também. Graças aos culturas... não, graças à cultura dos doramas. E bom, se você ainda não faz parte do nosso canal, por favor, se inscreva, compartilhe, puxa o sininho e faça parte da nossa page, da nossa fanpage e do nosso vale. Se você já se inscreveu, muitos beijos pra você, muito obrigada. E vamos pro nosso vídeo. Contando, por que 11 de novembro foi escolhido pra ser o dia do POC ou o dia do Pepero na Coreia do Sul? Bom, gente, na verdade, se vocês pararem pra analisar, o número 1 parece palitinho. E por isso a ideia de POC, que também são palitinhos cobertos de chocolate. E bom, na verdade, essa tendência surgiu entre os estudantes, os mais jovens, que tiveram essa ligação de palitinhos com o número 1. Bom, exatamente nesse dia 11 de novembro. E aí eles começaram a jogar nas redes sociais, né, fotos criativas, falando, nossa, hoje é o dia do Pepero, parece o 1-1-1. E aí começou a tendência e tal. Porque nem a própria marca tinha se ligado que o 11 de novembro parecia palitinhos que lembrava POC. E aí essa febre explodiu e acabou tomando conta do Japão. E também a Coreia meio que copiou também essa tendência. Só que lá na Coreia, gente, é diferente, tá? Na Coreia, por ser também Pepero, o nome que é diferente de POC, né, lá é mais o, assim, tem mais significado esse dia, porque é tipo um dia dos namorados lá. E aí as meninas dão pros meninos o Pepero e confessam seu amor. Aqui no Japão não, geralmente é mais você dá pra uma amiga, pra um amigo. E tipo, aqui, eu vou mostrar pra vocês, atrás você pode escrever o nome da pessoa e uma mensagem. Sempre tem esses, assim, esses cartãozinhos pra você escrever o nome da pessoa pra quem você quer dar. Então geralmente no dia do Pepero, o pessoal escreve mensagem, o nome da pessoa e dá pra pessoa de presente o POC. E eu trouxe pra vocês algumas versões, eu trouxe umas que são diferentes, igual o Topo, que é da marca Lotte. Trouxe o Fran, que é da marca Meiji, muito famoso aqui no Japão. E trouxe também o POC, que vocês já sabem, que é da marca da Glico. Sarah, como que surgiu esse nome POC? Na verdade, gente, o POC vem da nomatopeia japonesa, POC-POC, que significa quebrar um palitinho em dois. E aí acabou que virou, eu sou de uma nomatopeia, né? Acabou que virou o nome desses palitinhos que exatamente faz o barulhinho POC quando você quebra ele no meio, de acordo com os japoneses. E bom, na verdade, esses palitinhos aqui tem um background muito interessante, porque todo lugar que você for no Japão, ele pode ser que tenha versões especiais, como sabor de melão, sabor de kiwi, sabor de manga. Então dependendo do lugar que você for no Japão, você pode encontrar diferentes tipos de POC, diferentes sabores. Igual eu já mostrei aqui em alguns vídeos de Tóquio, né? A versão arco-íris, com vários sabores diferentes dentro da caixinha. Então, assim, foi algo muito especial e eu acabei comprando, mesmo sendo caro na época, né? Mas esses aqui geralmente são sabores disponíveis no mercado, versão mais rica em leite. Essa é a versão tradicional, todo mundo conhece. A versão de morango é a versão com pedacinho de amêndoa. O topo, que é ao contrário do POC, em vez de vir chocolate por fora, vem chocolate por dentro. E o frango, que é mais gordinho, que ele é dobro de chocolate. E é muito gostoso. E geralmente no inverno o pessoal come muito chocolate aqui no Japão. É uma cultura muito forte, tipo, meio que inspirada na Europa. E bom, eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. E espero que vocês possam ter oportunidade de comprar. No Brasil é sim possível comprar, porque eu já comprei várias vezes. Emporios, né? Que vende comida japonesa, vende doces. Você pode encontrar. Na época, dois anos atrás, eu pagava 7 reais uma caixinha dessa. Ele vem com dois pacotinhos e cada dois pacotinhos, se eu não me engano, vem com 10 palitinhos dentro. É um pouco caro, se você parar pra pensar. Mas pra experimentar, pela experiência, vale a pena. Eu recomendo, é muito gostosinho. E também, se você tá com aquela vontade de comer chocolate, mas não quer muito, assim, exagerar. É bom, porque o pó que vem com biscoitinho, que é uma textura muito legal. Dá crocância do biscoito com a maciez do chocolate. Dá pra vocês, gente. O pó que é muito facinho de abrir. É só puxar aqui a lapelinha. E aqui dentro vem os dois pacotinhos. Como vocês podem ver, esse é o coberto com amêndo. Vem dois pacotinhos dentro. Vamos abrir pra comer. O da Lotte já abre um pouco diferente. Você puxa a lapelinha, assim. Ele abre a caixinha. Muito legal, né? E você tira o topo de dentro. Todos eles, tanto o pó que como o Lotte e o fran, você já vem escrito aqui, que abre por aqui. E você puxa assim. Abre e abre o pacotinho. E o topo é mais ou menos assim. E dentro tem o chocolate. Olha, gente. Abri pra mostrar pra vocês a versão com amêndoa. Vem muito amêndoa mesmo. A versão tradicional, a da caixinha vermelha, o pó que. A versão dobro de leite, que também pó que. O topo, que eu mostrei pra vocês, que vem com chocolate dentro. O fran, que é super gordinho. Vocês podem ver que ele vai se destacar entre os outros, por ser gordinho. E a versão de morango, que vem com pedacinhos de morango. Eu agradeço a vocês por assistir o vídeo, por ficar comigo até aqui. E agora vou deliciar os meus poques. Hum, que tem um cheiro maravilhoso. Espero que vocês também possam experimentar. Um beijo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.